O Celino Nunes nasceu na cidade de Batalha, no Piauí, quando criança pintava sem imaginar que seria um grande artista do abstracionismo. Já criancinha, sabe, com contato com lápis de cor, com cita guache, enfim, eu só queria fazer isso, até hoje e pra sempre. Nas brincadeiras de infância, nos casais apaixonados, em sua adolescência, na música, nos trabalhadores, nos artistas de palco, nas pessoas, pescadores, mulheres, paisagens e nos caminhos da vida que o artista compõe a sua verdadeira identidade, expressando seus mais puros sentimentos. Tem algum momento que você para, não, agora eu vou pintar isso, ou de repente você tem uma ideia, surge algo e você para, deixa tudo o que está fazendo e vai para a tela. Na verdade, eu estou pintando e imaginando, estou o tempo. Eu estou imaginando, eu tenho uma ideia, né, e aí quando eu tenho o tempo, então eu inicio o trabalho. O artista plástico Juscelino Nunes derrama sobre telas toda a sua imaginação, brincando com cores, formas e texturas, caracterizando toda a sua vivência aqui no Nordeste do Brasil. O clima quente e cores fortes que o sol do Piauí reluz, o artista cria composições entre telas, pinturas e colagens. Eu gosto também de colagem, né, quando eu fico folheando alguma revista, eu percebo que tem anúncio, que tem alguma característica, enfim, rabisco, entendeu, cores, sabe, e tem um pouco de tipografia, que eu também gosto, então eu coloco essas informações e fico misturando com acrílica, colagem, né, para passar a minha ideia. E quem passa pela exposição sai com um pouquinho da essência do artista. Interessante, muito interessante, principalmente pelo fato de ser, a gente percebe que é contemporâneo, né, abstrato, mas muito interessante mesmo, levaria para casa. Se tivesse dinheiro agora disponível, levaria, com certeza. Todo artista, como criador, tem algo em si que exige expressão. Todo artista, como filho de seu tempo, é impelido a expressar o espírito desse tempo. Todo artista, como um servidor da arte, deve ajudar a causa da arte.